Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí para o canal, dessa vez estou trazendo outro vídeo de sistema de trade para vocês e dessa vez o sistema se chama The Intelligent Trend, beleza? Esse sistema aqui é muito bacana, eu estou usando ele há pelo menos uma semana e estou vendo pontos muito fortes nele, tá? Então, começando aqui com vocês pelos candles, né? Os candles aqui tem como se fosse um rastreador de tendência Eu comecei a usar o Profit, que é uma plataforma para ativos nacionais aqui e ele tem essa diferença aqui de candle Então você percebe que ele vai mostrar aqui para a gente como se fosse um rastreador de tendência dentro do próprio candle dentro da própria tendência Então, deixa eu dar um zoom aqui Então, beleza, a gente tem aqui a tendência dentro do próprio candle, né? Isso que eu quero dizer Então a gente tem aqui em verde uma tendência de alta Isso que eu vou falar aqui para vocês é o próprio criador que falou ali no vídeo de introdução do sistema Então, verde aqui a gente tem uma tendência de alta Quando ele fica em cinza, ele está com um movimento fraco Ele está com uma tendência ali indefinida e óbvio o vermelho a gente tem ali uma tendência de baixa Beleza? Isso é direto no candle Você pode perceber que mesmo que seja um candle de alta, né? Como é nesse caso aqui, tá? Como é nesse caso aqui Você tem ele em cinza, né? Ou seja, está com um movimento fraco, uma tendência indefinida Isso que quer dizer o candle em cinza aqui Beleza? A gente tem essas setas aqui de recomendações de compras e de vendas Mas já adianto para vocês que ela só vai servir como um suporte E não propriamente dita como uma recomendação de compra ou de venda Beleza? Aqui a gente tem essas duas linhas, tá? Que não são médias móveis Elas são parâmetros aqui para a gente colocar os nossos stop loss O nosso take profit não tem a ver com essas linhas Inclusive não tem um método de take profit aqui que seja efetivo, né? No momento em que dê a saída, ele te fale, sai agora Como tem alguns sistemas Não, esse aqui só vai funcionar para a gente posicionar ali nosso stop loss Um stop loss um pouco mais móvel, um pouco mais flexível Beleza? Aqui a gente tem uma dashboardzinha com diversos time frames aqui Que vão falar a pressão, tá? Se o par está sofrendo uma pressão de compra ou de venda Em cima do candle Então o ideal é que a gente sempre consiga correlacionar isso aqui com o nosso trade Isso aqui é muito interessante porque ele vai se mudando ao longo da movimentação aqui do preço, tá? No mais a gente tem um timerzinho aqui E também a gente tem aqui outra dashboard, tá? Em uma janela separada Falando aqui para a gente alguns parâmetros de indicadores Então a gente tem aqui o MACD e duas médias Então elas conseguem falar para a gente, por exemplo Vou dar um exemplo aqui no M30 Então o M30 está falando que as médias estão apontadas para a venda O MACD está apontando ali para uma venda Isso se reflete também no H1 e no H4 Ou seja, a gente estando aqui em EURUSD M5 A gente pode perceber que nos time frames maiores Os indicadores estão nos dando uma indicação de venda Aqui ainda nos maiores ainda A gente tem no D1, tá? No semanal, no mensal Uma pressão fortíssima de venda Beleza? E aqui nos nossos indicadores A gente pode perceber isso justamente nesse movimento Se eu tirar até um pouco do zoom A gente consegue ver esse movimento bem lá para trás Mas está já vindo ali numa tendência de baixa Beleza? Então a gente poderia traçar alguma coisa desse tipo aqui Alguma coisa nesse tipo E aí a gente consegue ter ali também um parâmetro Até onde ele pode vir fazendo algum tipo de correção E aí é muito simples, tá? Da gente fazer algum tipo de trade Então basicamente a gente está vendo aqui Que nos time frames um pouco maiores aqui A gente está tendo uma pressão vendedora Aqui indo para o mais intermédio Para o time frames intermediários aqui A gente também está tendo ali uma pressão vendedora E aqui no gráfico de 5 minutos A gente pode estar vendo algum tipo de correção Certo? Então o melhor momento aqui Para se entrar em um trade seria vendido Então a gente poderia assumir que isso aqui é uma correção Abrir uma ordem de venda Então a ideia final aqui seria abrir uma ordem de venda Mas seria como se fosse nesse caso aqui Então a gente está tendo uma correção forte A gente tem candles em cinza Mostrando ali uma exaustão, por exemplo, dessa força Aí ele pega a força de novo Candle cinzas Pega a força de novo Candle cinzas E aí sim Depois dos candles a gente tem aqui A nossa recomendação de venda O ideal O nosso suporte Basicamente de venda O ideal seria esperar esse candle fechar E aí sim Você entra vendido Beleza? Se eu entro vendido nesse ponto Então que é o fechamento desse candle aqui Se eu entro vendido aqui O meu stop loss vai ficar acima Dessa linha verde Dessa linha tracejada verde E à medida que o preço for andando a favor do trade A gente vai diminuindo ela No mesmo caso contrário Então vou dar um exemplo aqui A gente tem aqui uma série de candles em vermelho Mostrando uma tendência aqui forte De baixa E depois a gente tem aqui candles cinzas E aí sim depois ele engata ali Numa tendência ali forte de alta Então a minha operação seria dada Visualizando esse candle aqui Esse primeiro candle depois da forte subida A gente espera o candle fechar Posiciona a nossa ordem Então estamos comprados aqui E o meu stop loss Vai embaixo da linha vermelha Dessa vez ele vai embaixo da linha vermelha Então uma tendência Então quando você abrir Uma ordem de venda O seu stop loss Ele vai ficar Acompanhando a linha verde Quando você abrir Uma ordem de compra Seu stop loss Vai acompanhar a linha vermelha Tá? É basicamente isso Então por exemplo Eu estou aqui em ouro SDM5 A gente pode entender Como eu já falei Que isso aqui é uma correção E esperar um momento Em que esses candles Que estão em verde Agora sinalizando uma tendência de alta Eles fiquem cinzas Tá? Pra aí sim a gente poder entender Que o movimento vai continuar Tá? Que esse movimento aqui de alta Entrou em exaustão E aí sim ele vai continuar O movimento de queda Beleza? É basicamente isso O sistema Eu estou curtindo bastante Eu estou sempre de olho Nesse sistema aqui Por incrível que pareça Eu já vi vários vídeos ali De sistema de trade E esse aqui pra mim É o que está mais redondo É o que está melhor performando Seja em indicadores Seja em recomendações Você utilizando isso aqui Fazendo uma análise macro Que já está aqui embaixo Já está aqui em cima Fica muito bom mesmo Tá? Inclusive Você pode levar Qualquer desses indicadores Aqui pro seu sistema de trade Fazer uma adaptação Beleza? E por aí vai Bom, pro vídeo de hoje é isso Peço aí pra vocês Se inscreverem no canal Curtirem o vídeo Se cadastrem aí Nos links abaixo Das corretoras parceiras Que qualquer tipo De contratempo Que você possa vir a ter Eu vou estar aí Pra te ajudar Além do suporte Da corretora Beleza? Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau